Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Simone Sá. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, nosso espacinho de dicas. A gente sempre fala de tudo um pouquinho. E conta uma coisa, já ouviu falar da terapia do cone chinês? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas, ó, se não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho pra você não perder nenhuma dica. E me segue lá no Instagram também, arroba Simone Sá Oficial. Sempre tem dica boa. E se gostar do vídeo, não deixa de curtir e de compartilhar, porque é só assim que o meu canal cresce. Eu fiz na minha casa a terapia do cone chinês. E aí eu quis dividir com vocês. Eu vou mostrar depois direitinho o vídeo, como que foi, pra vocês tirarem dúvidas e entenderem um pouquinho mais. Sabia que muitas vezes você pode estar sentindo dor de cabeça, rinite, sinusite, insônia, falta de audição, labirintite. E isso tudo pode ser causado pela falta de limpeza do seu ouvido, excesso de cera que se forma dentro do ouvido da gente. Não sei se você sabe, mas a nossa via respiratória, ela está interligada com o ouvido, com a garganta. Por isso que é muito comum criança ter problema de ouvido, de garganta, respiratório, porque isso tudo está interligado. Então, às vezes, você está sentindo dor de cabeça, ou insônia, ou pressão nos ouvidos, rinite, labirintite, sinusite. E não sabe que é o excesso de sujeira que está dentro do seu ouvido que vai promover isso. Então, a gente tem que ficar atento. E essa terapia do cone chinês vai promover a limpeza desse ouvido. Como que é feito? Vou mostrar o vídeo pra vocês fazendo, pra vocês entenderem. Basicamente, eles fazem um cone de papel, e este cone, ele é feito de cera de abelha. E aí eles fazem, literalmente, um conezinho, coloca no ouvido e liga ele, acende ele. Isso vai promover uma pressão negativa no ouvido ali, porque a gente vai dar uma pressionada, né? E ele começa a derreter, e lá dentro vai fazendo a limpeza, né? Meio que vai sugando um pouco essa sujeira do ouvido, vai limpando esse ouvido. Isso é uma técnica milenar dos chineses, como cura na medicina chinesa, fazem isso muito. E agora no Brasil ficou bem comum. E as pessoas, algumas têm medo, acham que vão queimar o ouvido, acham que vai doer. Eu quero mostrar pra vocês como foi a minha experiência. Eu fiz, não doeu, não me queimou. Pelo contrário, eu senti uma leve sensação, assim, depois a cabeça leve, sabe? Aquela coisa, assim, gostosa, ouvindo melhor. Eu achei muito bacana. Eu achei que valeu a pena a experiência que eu tive. Hoje em dia, tome muito cuidado, porque na internet eles estão vendendo isso pra você fazer em casa. Eu, particularmente, não aconselho você fazer isso em casa, sozinho. Eu acho que você fazer com um profissional, você não vai estar correndo risco nenhum de se machucar, de se queimar, porque o profissional, ele estuda pra fazer essas coisas. E por mais que você queira fazer em casa, sozinho, você vai tentar fazer uma economia que nem sempre vai ser uma economia. Você pode se machucar, pode acontecer alguma coisa com você, porque você não está preparado, não estudou pra fazer isso. Gente, é tão barato, sabe? Eu paguei, aqui na minha região, eu paguei 50 reais a sessão pra você fazer. Então, pensa bem se vale a pena você ficar comprando essas coisas e fazer em casa pra correr um risco de fazer errado. Muito melhor você deixar um profissional que saiba fazer em você. Quais são os benefícios dessa terapia do cone chinês, né? Além de promover a limpeza do ouvido. Eu já falei alguns benefícios, mas olha, primeiro vai promover a limpeza do ouvido, vai te ajudar no tratamento da otite. Quando você está resfriado, ele vai te ajudar também no alívio desse resfriado. Sinusite, labirintite, bruxismo, enxaqueca, insônia, ansiedade. É muita coisa que pode ser tratado. E realmente, gente, sabe quando você sente aquela sensação leve depois que você termina? Eu fiquei sentindo um bem-estar, foi tão gostoso pra mim, eu achei ótima a experiência. Além de ter limpado o meu ouvido, me deu também aquela sensação de relaxamento. Foi muito bacana. Vou mostrar pra vocês aqui como que foi a minha experiência. E eu já quero dizer pra vocês, tá? Muito cuidado, não faça essas coisas em casa sozinho, sem a ajuda de um profissional. A não ser que você tenha segurança, que você tenha estudado pra fazer. Caso conto, a gente pode economizar em outras coisas, né? Que às vezes a gente fica gastando dinheiro à toa. Quando é saúde, gente, vale a pena você pensar direitinho e fazer da melhor forma possível. Combinado? Vamos lá assistir? Quem fez em mim foi a Viviane Freitas. Ela é formada, tem especialização. Então, por isso que eu digo pra vocês que é muito sério, né? Até porque, gente, quem vai deixar colocar fogo na cabeça da gente? Claro que aqui eu não tô colocando fogo, tá? Tô só descontraindo, gente. Ela coloca fogo no cone, claro, né? Ele tem cera. E aí, ele vai derretendo. E o tratamento feito com o cone chinês é justamente assim. Ele é feito à base de aquecimento. Então, esse calor é que vai promover a cura, né? Segundo a medicina chinesa. E como o próprio nome indica, né? Esse cone, ele vai submeter-se ao calor. E aí, aonde ele tá sendo tratado, vai fazendo a cura. No caso aqui, aplicou no meu ouvido, mas pode ser em várias partes do corpo. E o que eu achei legal, gente, é que esse tratamento, ele vai muito além do que limpar só o ouvido, como eu já disse pra vocês. Ele vai ajudar muito o sistema respiratório, sabe? Essas enfermidades de sinusite, rinite. Vai melhorar as alergias que a gente tem. Então, assim, vai desobstruir muito essas vias aéreas. E ele vai derretendo bem devagar, tá vendo? Nada assim que vai queimar, não queima, não dói. Vai ajudar nessas pessoas que têm pressão no ouvido, zumbido. É bem interessante, viu? Pessoas com dor de cabeça, enxaqueca. Essa técnica durou mais ou menos uns 20 minutos, não mais do que isso. Ele vai derretendo devagar, não pinga nada na gente, não queima nada. Tá bem tranquilo de fazer. E ele atua justamente no sistema nervoso, né? Que eu disse pra vocês. Então, pessoas com estresse, com ansiedade, com nervosismo, também podem fazer. O legal é o que eu disse pra vocês. Procurar uma pessoa que tenha experiência, que saiba fazer. Vou deixar pra vocês aqui no final o contato de quem fez pra mim, caso vocês se interessem. Mas eu achei a técnica muito bacana. É uma técnica diferente, né? É natural. Eu fiz, gostei muito. Por isso que eu tô dividindo com vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E comenta pra mim aqui embaixo se vocês já fizeram, se vocês gostam. Qual a opinião de vocês a respeito desse tratamento. Vou ficar muito satisfeita de saber e de poder dividir com vocês também. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Foi bem simples, mas foi pra poder ajudar vocês, tirar dúvidas, caso vocês tenham interesse de fazer. Eu fiz, gostei da minha experiência aqui em casa. Aliás, nós fizemos os quatro. Eu, meu esposo e meus dois filhos. E a gente gostou muito, tá? Se tiver te ajudado, não deixe de dar o seu like, né? De curtir, de compartilhar com seus amigos. Porque é só assim que o meu canal cresce. Se inscreve aqui. Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo que temos por aqui. E me segue lá no Instagram. Arroba Simone Sal Oficial. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!